E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Acaba Contigo e Joshua, eu te odeio do fundo do meu coração. Ah! Onde... Onde é que eu estou? Ah, no cruzamento de novo. Parece que sim. E quanto ao Joshua? Ah, ele tá no celular de novo. Este garoto, eu vou te dizer essa juventude de hoje em dia. Uhum. O que será hoje, então? Você já tem tudo preparado para mim, certo? O que ele tá falando? Será que é a mesma pessoa de ontem? Eu não sei. Por que você não bisbilhota o celular de alguém? Como se isso não fosse errado. Bem, eu não deveria... Quer dizer, não deve demorar muito para a missão aparecer. Esperando. Esperando. Ok. Qual é a dessa missão? Tá demorando demais. E eu não recebi nada ainda. Então, Neku? Ai, sorriso me deixa nervoso. O que é que você tá tramando agora, hein? Sim? Você veio comigo hoje, certo? Tem um lugar que eu gostaria muito de ir. Ah... Não? Ah... Você não fez o que nós prometemos ontem. Ah, eu não fiz? Ai, droga, Neku também. Aí é foda, hein? Então hoje você vai compensar por aquilo. Certo? Nós não temos mais nada para fazer mesmo? Não temos? Então vamos cuidar dessa coisa primeiro. Não, sem chance. Eu já disse para vocês isso ontem. Primeiro nós fazemos a missão. Então depois a gente faz o que tu quiser aí de brincadeirinha. Além disso, a missão pode aparecer a qualquer segund... Oh, você tem razão. Olha, Neku. É ela. Ó. Vejamos. Vá para Cat Street. Ok. Tempo limite... 15 minutos! O quê? 15 minutos! Mas isso fica do outro lado de Shibuya! Então é melhor nós nos apressarmos. Não brinca! Vamos logo! Cala a boca e corre! Sim, senhor. Mano! Eu não sei onde fica Cat Street na vida real, mas... Isso é longe! Isso é do outro lado de Shibuya! Ai, meu Deus. Ok. Eu acho que é para cá. Eu não sei. É um chute. Diga, Neku. Eu odeio te incomodar enquanto você está com pressa, mas... O que você quer? Nós estamos com pressa aqui! Se estamos indo para Cat Street... É muito mais rápido se passarmos pelo departamento de Shibuya... O quê? Por que você não disse isso antes? Você parecia saber o que estava fazendo. É óbvio que eu não sei! Eu não moro no Japão, cara! Meu Deus do céu! Tá legal! Vamos de pressa! Mano, eu tenho 15 minutos. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem um relógio ali em cima do lado do meu celular. São 6h17 agora. A propósito, esse é o mesmo horário do mundo real. Não é o horário do jogo. Então, são 6h17 agora mesmo aqui, no mundo real. Na noite. E, aparentemente, a gente tem que vir para cá, Cadu e Ciri. Certo? Wait, what? Ah, não! Não me disse que tem uma barreira! Parece que temos uma parede aqui. Droga! Não temos tempo para isso! Esse é o único caminho para Cat Street. E temos que passar por isso. Depressa, vamos limpar essa parede. Ai, meu Deus. Ok. Eu não sei se esse tempo real, ele funciona aqui no jogo. Eu espero que não, porque senão ferrou, cara. Ah, vai. Limpa essa parede pra mim, por favor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que derrotar três desses caras, tá legal? Sem problemas. Vamos, depressa, foca! Ah, só tem um! Não, pera, tem dois. Três. Junta aqui, junta aqui, junta. Ah, foi! Beleza. Depressa, vamos lá! Ok. Conseguimos! Maravilha! Uh! Tá legal. Beleza, limpamos a parede. Ah! E já passaram, se eu não lembro quantos minutos tinha antes, mas já passaram alguns minutos. Se não, se passaram os 15, mais ou menos assim se passou muita coisa. Eu não posso perder mais tempo, droga! É sério! Outra parede! Quer passar a parede? Quer passar a parede? Eu preciso do Pop Pendulum. O ruído número 56 tem ele. Ai, meu Deus! Tá legal. Pelo que eu li, esse caranguejo aqui dropa esse pin que eu tô precisando. Eu fiquei meio ano... Ai, meu Deus, eu não sei se esse azul foi do caranguejo ou do outro ruído. Eu fiquei meio ano pegando... lutando contra o ruído errado, achando que era ele, porque tinha um pin... tinha três porcos aqui. Então eu achei, porra, só pode ser ele. Eles dropam um pin, mas eles não estavam dropando e tava muito difícil matar eles, então eu vou só pegar aqui com esses caras mesmo, porque eu vi na internet a lista de ruídos. É impossível você saber sem você pesquisar antes. Eu sei que tem uma lista de ruídos e... Eu consegui o Pop Pendulum, maravilha! Ok, toma, 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 toma! Com certeza já se passaram os 15 minutos, eu fiquei muito tempo pra pegar eles. Cala! Olha ali! Foram os 20 minutos, eu acho! Eu não lembro exatamente, mas foi muito tempo. Ok, depressa. Cat Street, finalmente chegamos! É, eu sei que não deu... já passaram os 15 minutos, mas... Chegamos! Nós concluímos a missão! Concluímos? Ué, o quê? O que que houve? Sem um timer? Espera! Sequer tinha algum timer! Eu não lembro de... Eu nunca parei pra... pra ver! Mas os nossos telefones tinham a... O quê? Não tem nenhuma... missão! Ah! Finalmente chegamos! Esse é o café que eu estava falando naquilo... Não brinca! Espera, não me diz que... Você mentiu pra mim? Eu não acredito! Joshua! Você só pode... Meu Deus do céu! Eu odeio personagens em jogos 2D! Eu estou surpreso que funcionou muito bem! Eu não acredito em você! Você é pior do que o Kukit, não é impossível mais... Ah, qual é? Sem essa... Não é como se fosse uma missão de verdade! Enfim! Nós... Ainda temos que fazer uma coisa aqui! Pegar uma coisa pra mim, na verdade! Meu Deus, cara! Eu odeio esse tipo de personagem! Que raiva! Eles são muito... Edges e... Eu vou levar a vida do meu jeito e... Não importa se eu passe por cima das pessoas... Senhora H... Oh! Ei! Eu estava esperando por você, Josh! Senhor Hanekoma? Hum? Oh, Fones! Você está no jogo de novo? É! E por causa disso... Achei que era... O meu bilhete de entrada! Eles levaram aquela garota, hum! Man! Anime-se! Não tem nada que você possa fazer agora! Além disso, cara... Tenho certeza que ela entende! Obrigado! Vejo que vocês são bem próximos! É! Bem mais do que eu sou de você, Josh! Ele salvou o meu traseiro mais de uma vez na semana passada! Ih! Mas que coincidência! Ele tem salvo o meu traseiro mais vezes do que eu possa contar! Então... Vocês dois se conhecem, hum? Hum... Então foi aqui que o Josh aprendeu tudo sobre a UG? Eu detesto para ser impaciente, mas... Será que você pode... Você sabe! É claro, Jay! Deixa eu ver os seus celulares! O seu também, Neku! Tá legal! O meu celular! Mas por que você precisa dele? É só para um pequeno upgrade! Quanto mais coisas nele, melhor! Certo! Me dá ele aqui só por um segundo, galera! Tá legal! Eu disse para ele que estávamos vindo, então... Não deve demorar muito! Você falou para ele? Mas... Como? Espera! É com ele que você estava falando esse tempo todo no telefone? É claro que sim! Com o Sr. H! Cara... Eu me sinto um idiota agora! O Sr. Hanukyoma tem os seus segredos, mas... Eu confio muito mais nele do que nesse garoto! Acho que... Se para o Sr. H está ok, então... Eu não tenho que me preocupar muito com ele! É! Se ele é amigo do Hanukyoma, então acho que está de boa! Tomar pela espera, pessoal! Aqui está! Obrigado! Agora podemos finalmente sair para uma caçada! Uma caçada? Mas... Para quê? Você vai ver quando encontrarmos! É! Odeio isso! Vamos... Dar uma procurada com o meu radar! Hum... Sem nenhuma resposta por aqui! Hã? Ah... O que esse radar está captando, afinal? Está pronto para ir, Nikkyu? Nós... Temos a Shibuya toda para procurar! Eu deveria mesmo ir com ele! Não há problema, Fonz! Parece que tem alguma coisa incomodando você! Ah, não! É só um garoto aí que você conhece e tal! Chamado Joshua! Então... Vocês dois se conhecem, hã? O quê? Eu e o Josh? É! Eu conheço ele já há um tempo! Ele aparece aqui de vez em quando, quando está entediado e nós conversamos! Ele é... Um tanto especial! Especial! É! Ele vê coisas! Coisas? Tipo o quê? Tipo, eu vejo gente morta? Esse tipo de coisa? É, basicamente! Foi assim que ele soube do jogo! Ele viu os players e os reapers, mesmo enquanto ele estava vivo! Oh! E quando ele queria conversar, ele apenas vinha falar comigo! Não é qualquer um que ouviria uma história assim, não é? Se é que você sabe do que eu estou falando! Não, eu não sei! De qualquer forma... Ele tem estado sozinho a sua vida inteira! Ele é um pouco misterioso e... Pode ser um pouco chato de vez em quando! Mas ele não é um garoto mau! De qualquer forma... Ele é o seu parceiro! E você precisa fazer amizade com ele! Ai... Tá legal, tá legal! E quanto ao que você fez... E quanto à missão na... Não... É! Por que eu não tenho nenhuma missão ainda? Os reapers não deveriam ter nos dado uma missão hoje? Pelo menos uma por dia! Nós ainda não recebemos nada! É... Foi o que eu soube! O GM geralmente é quem cuida das missões! Então... Não é nada que eu saiba pra te dizer! Mas é! Geralmente é uma missão por dia! O GM, hã? Dessa vez é aquele... Cara que coleta lixo! Ele é capaz de qualquer coisa! Mas não importa! Eu não vou deixar alguém como ele... Acabar com a vida da Shiki! Eu tenho que derrotá-lo por ela! É! As missões são garantidas de aparecer no seu celular! Então quando uma for reportada... Você vai saber! Ou não, né? Então... Não perca esse seu celular, Fonz! Tá legal! Ah... E quanto ao celular... O que você fez nele afinal? Você deu alguns upgrades? Ah! O tracker! É! Seja lá o que você tá chamando! Enfim! Você... Pegou alguns... A gente pega algum sinal com ele! Basicamente! Eu botei os seus celulares para pegar... Spikes de energia! O pico de energia! O tracker, ele vai apontar para essa direção do pico! E o que exatamente é esse pico de energia? Você pode perguntar ao Josh! É ele que sabe dessas coisas! Ok! Não é como se ele fosse me dar uma resposta! É exatamente! Eu preferia saber de você, Hanekoma! Tem outra feature que eu também coloquei agora! Uma outra feature? O que que é? Onde é o Josh sobre ela? Pergunte a ele! Ah! Não era bem o que eu queria! Não é como se ele fosse me dar uma resposta! Exatamente! Bom, então... E esse lugar aqui? Aham! Eu chamo de Wildcat! Bem maneiro, né? É... É um ótimo nome! É um lugar legal, mas... Não tem ninguém aqui! Como é que ele paga as contas? Eu sempre fui fã de café! Mano, ele é o Sojiro! Eu tenho certeza disso! Eu tenho meio que um vício sobre isso, então... Eu abri meu próprio café! Porque você ama ele, né? Quem é que... Gosta... Quem é que abre um ramo de café só porque gosta tanto de... Grãos de café? Não, não é isso, não é isso! Ahem! Eu disse que te pagaria um culpa da última vez, não foi? Um culpa, é um café! Então... Tem um culpa saindo pra você! Apenas 520... What? Você tá cobrando? Ah, cara! Eu não vou perguntar mais nada aqui, se dane! Então, se você estiver entediado... Apenas saia com o Joshua! Você ainda não tem nenhuma missão, certo? Seria uma pena se você só perdesse tempo ficando aqui parado! É, mas... Você não parece nem um pouco convencido! Já se esqueceu! Se você quiser sobreviver nessa shibuya, você precisa... Confiar no meu parceiro, eu sei, eu sei! É só que... Você ainda tem muito a aprender, Faunus! Saber disso na sua cabeça não vai mudar nada se você não agir! Ai, meu Deus! Aproveite cada momento que você tem! O quê? O que foi que você disse? Ah! Eu disse alguma coisa estranha... Aproveite cada momento que você tem! Hã? Esse é o... Moto de uma pessoa que eu respeito muito! Moto é tipo a frase... Que a pessoa leva pra vida! Eu tornei isso no mantra! É o jeito como eu vivo! É, exatamente, é mantra! Nem mais! Agora não é bem a hora pra aproveitar a vida! É, exatamente! Hã-ã! Você já tem... Você realmente tem muito o que correr ainda, garoto! Nossa, aqui, Faunus! The world ends with you! Ele disse o nome do jogo! O mundo acaba com você! Se você quer aproveitar a vida, então expanda o seu mundo! Você precisa empurrar os seus horizontes! E ir o mais longe que eles te levarem! Você tá brincando? Eu sou preso nesse Reaper's Game! Eu não consigo nem sair de Shibuya! Como que eu vou expandir o meu mundo? E isso é com você de descobrir! Expandir o meu mundo! Isso tá me dando uma vibe de Durarará! Não sei porquê! Agora, vá! Tá bom! Eu não sei porquê, mas eu sinto muito que... Eu sempre sonhei em viver a vida dos personagens de Durarará! Sabe? É tipo... É a vida dos sonhos! Jump to the off the monkey! Tá legal! Eu tenho que ir pra algum lugar pra ativar esse receptor aí do Joshua! E o meu também! Eu imagino que sim, mas... Eu não faço ideia de onde que é isso! Então... Ei! Alguém aí sabe como que eu uso esse troço? Tá todo mundo vivo me vendo morto, né? Aliás, não tá me vendo, mas tudo bem! Eu voltei pra onde eu não deveria ter voltado! Ah, eu voltei! Ok! É um momento! Eu poderia realmente deixar de fazer essa missão pra tentar descansar um pouco! Acho que foi um dia muito cheio, mas... Achei você! Quem tá aí? Wait, Beats? Se prepara pra se ferir, Phones! Você vai sangrar hoje! Beats, você tá bem? Eu tô melhor do que apenas bem, como dá pra ver! Que? Você ganhou asas! Uau! Bem maneiro, não é? Isso prova que eu sou um Reaper! Um Reaper? Você realmente se juntou a eles? E aqui, você tem um amigo Reaper também? Ora, você é cheio dos contatos, isso mesmo! Cala a boca! Ele não é o meu amigo! Eu só vim aqui para pagar vocês! O quê? Você não... Você me ouviu? Manda ver! What? A gente vai lutar mesmo com ele? Você tá brincando? Cara! É uma boss fight ainda! Ok, com o que que... Eu vou lutar contra ele? Wait, não é nem contra o ruído que ele trouxe, é contra ele mesmo! Eu achava que isso não era possível! Ainda é o terceiro dia, a gente não devia estar lutando contra... Meu Deus, ele é muito forte! Meu Deus! A gente não devia estar lutando contra um Reaper agora! O que é esse dano? Eu vou ter que usar isso, eu não tenho escolha! Não consigo nem acertar ele, ele já me deu muito dano! Ah, droga! Não! Ah! Por que que ele tá me atacando assim numa hora como essa, cara? Ele não devia estar me atacando, ele é só um Reaper! Ele tá só no terceiro dia ainda! Isso não era contra as regras, um Reaper atacar um ser humano... Ah, aqui... Legal, 3.12, eu acho que é o melhor que eu vou conseguir! 3.3, maravilha! Eu acho que esse é o máximo de dano que eu vou conseguir dar nele de verdade, porque... Eu mal consegui dar dano nele, eu me curei um pouco mais... Meu Deus, lá você foi a minha cura! Legal, vamos lá! É o melhor de si! Toma isso, B, eu não queria estar fazendo isso contra você, cara, mas... Você não me dá a escolha! Meu Deus do céu, esse cara é muito forte! Ele não tem recoil nem nada, meu Deus! Cara! Meu Deus! Joshua, pelo amor de... O que? O que? O que? O que? Como assim? O que aconteceu? A batalha... Eu perdi... Não! Eu ganhei recompensas! O que? Droga, ele é forte! Não brinca! Tcham! É isso! Você é um fracote com o seu psíquico! Ele está esperando uma batalha de verdade, cara! Mas você é tão fraco que nem vale a pena lutar! Vá! Suma daqui! Me considera esse sortudo! Ah! Ei, espera! Lá se vai ele! Hã! É isso que eu chamo de um Reaper delinquente! Um ataque direto em players no terceiro dia! É! Nem fala! Pera, tu também sabe dessa regra? Então esse não é mesmo o primeiro jogo dele! Mas que garoto energético! E que quebra as regras! Eu trouxe mó errado! Mó no pé da letra, mas... Então ele é realmente meu inimigo agora! Se não for, então... Você só estaria me enganando depois disso! Ele não estava se segurando, né? Que eu... Mas por que ele se juntaria aos Reapers? Eu deveria tomar cuidado se eu fosse você andando por aí! Se aquilo foi realmente um amigo, então eu odiaria esbarrar com um inimigo seu! Enfim! Vamos seguir em frente! É! Tá bom! Cara, eu tô realmente com o pé atrás com o Beats! Eu não acredito ainda! Eu ainda quero confiar nele, mas... Depois desse troço... Olha os dois nerds aí! Depois desse troço! Desse ataque, cara! Aquilo foi ridículo! Ele nos deu uma surra! Ok, é aqui, Joshua, que você queria vir! Espera aí! Nem que eu... Eu estou recebendo algum sinal! Sinal? Significa que estamos próximos! Estar em algum lugar por aqui! Em algum lugar por aqui? Eu só não sei aonde! Eu preciso ir... De algum lugar mais próximo! Vamos continuar andando! Ah... Tá bom! Então... Só pode ser um 1 ou 4, talvez! Não tem nenhum outro lugar que a gente possa ver, Joshua! Deve ser aqui no 1 ou 4, né? O que que eu... Ah, não! Pera! Tem um centro... Aqui! É aqui? É aqui, não é? Espere, né? Que o senhor está ficando mais fraco! Ah, droga! Então estamos indo para o caminho errado! Vamos tentar ir para o outro lugar! É, então só pode ser no 1 ou 4! Droga! Tem um caminho bloqueado! O que que você quer, cara? O que que você não deixa eu passar? Eu preciso... Tornar o Natural Puppy o mais popular da área! Número 1... Hum... Calma lá! Calma! Deixa eu ver se eu entendi! Sim, eu quero passar... O Natural Puppy tem que ser o mais popular do lugar! Tem que ser o que está todo mundo falando! Tornar ele o número 1 da área! O que eu visto como pinz e tudo mais muda isso! Tá legal! Deixa eu ver... Ok! É o seguinte! Eu estou aqui há muito... Mas muito tempo! Então eu venderei as horas... Eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz o corte no vídeo, mas... Eu sei que eu vou gastar agora... 80 mil ienes! Todo meu dinheirinho nesse troço! Ai meu Deus! Só nesse item pra ele me dar coragem! Porque você não faz a ideia do que eu estou fazendo pra conseguir esse pin Natural Puppy ser o primeiro! Eu preciso de coragem pra vestir as roupas e tá sendo um saco conseguir isso! Ok! E depois de muito tempo... Eu estou vestindo roupas e o pin de Natural Puppy! Eu tô com tudo aqui possível pra ser Natural Puppy! Eu só não tenho um quarto pin Natural Puppy! Mas eu já tenho mais do que o suficiente! Esse daqui é o meu deck principal! Eu preciso lutar com o deck de Natural Puppy pra poder upar esses pins e poder... Fazer eles serem os principais da área, mas... Cara, vocês não fazem ideia do quão chato tá sendo isso! Tá sendo muito trabalhoso transformar esses pins em número 1 da área! Ninguém liga pra essa marca, aparentemente! Parece coisa de pet shop, eu sei! Então, eu preciso transformar esse spin em número 1 da área! E pra isso eu preciso vestir as roupas e o spin também! Por enquanto é o Dib! D plus B que tá em número 1! Então vamos trocar aqui os meus pins pra Natural Puppy! Eu tô vestindo os uniformes de Natural Puppy também, todos os itens e tudo mais! Eu acho que eu não consigo trocar esse pin por esse daqui! Ele não parece ser melhor até porque aquele ali... Eu sei o que que faz, esse daqui eu não sei o que que faz! Enfim! Agora eu só tenho que lutar pra caramba! E eu espero que dê certo! Meu Deus! Tá legal! Por favor! Por favor, jogo! Me diz que o Natural Puppy agora... É! O Natural Puppy... Meu Deus do céu! Finalmente! Pelo amor de Deus! Me deixa passar, cara! Dá licença! Eu tô há muito tempo aqui! É só vocês olharem a hora ali! Dá pra você ver há quanto tempo eu tô aqui gravando! Vamos tirar esse spin, pelo amor de Deus! Eles são muito ruins! Finalmente eu passei! Cara, seria hilário se não fosse aqui o lugar com o Joshua! Ah... Nenhum sinal ainda? Don Genzaka? Me diz que tem alguma coisa aqui! Joshua, por favor, diz que o sinal tá alto! Ok! Maravilha! Outra cutscene! Meio que cutscene, né? Mas... Tá conseguindo pegar algum sinal! É! Daquilo ali! What? O que que tem naquela fila? Vamos dar uma olhada! É! Espera! O que que nós estamos atrás, afinal? Ai, meu Deus! Ah! Meu Deus! Foi o suspiro mais... Suspirado que eu já fiz na vida! Enfim! Qual é dessa fila aqui? Ó! Shadow Ramen! É uma lo... Loja nova de ramen? Isso é uma loja de ramen? Não é? Parece bem nova! O meu celular está dizendo que esse é o lugar! Maravilha! Então eu não perdi tempo à toa no Natural Puppy! Ei! Sem furar a fila! Rapazes, rapazes! Vocês precisam esperar na fila! Igual a todo mundo lá fora! Nós que temos que esperar lá fora, então! Isso não é bom! É... Acho que é... Senso comum... O que foi? Espera, nós! Nós somos invisíveis do lado de fora! Não podemos esperar na fila! Uh-oh! Você só percebeu isso agora? É! Oh! Droga! Essa fila não parece que vai ficar nem um pouco mais curta! O cenário definitivamente está vindo daqui! Nós temos rastreado o ramen! Você está brincando! Eu não sei! Eu sei o que me diz! Olha, apenas me diga! O que nós estamos atrás? Anda! Fala! Joshua! Fala! Espera! Você está sentindo isso? Eu não sei porque aquele lugar é tão popular! O gosto não tem nada de especial! Não tem nada de caseiro naquilo! Negatividade! Está vindo dele! Ele está olhando para a fila! Você acha que tem alguma coisa a ver com essa loja? Isso pode explicar o sinal que eu obtive! Vamos ver então qual é o ruído em volta daquele cara! Ok! Vamos ver! Eu lembro desse cara! Eu acho que eu já falei com esse NPC antes! Enfim! É o cara do ramen, né? E aí, mano? Ah, meu Deus! É sério? Não! Ok! Agora sim! Vamos ver qual é desse ruído! Eu juro que eu vou te tirar dessa, cara! Eu gosto do cara do ramen! Muito! Só isso? Ok! Vai ser moleza! Eu vou mostrar para vocês como eu melhorei no combate até agora! Depois de todo esse tempo usando eletricidade contra águas-vivas! Mas eu realmente aprendi uns truques aqui no combate! Quem diria, não é? Eu só estou com um pino aqui que não faz nada! Mas tirando isso... Eu peguei umas manhas aqui do combate! Eu posso dizer que eu estou bem melhor do que eu estava no último episódio! Só de todas essas batalhas que eu tive que fazer! Então, é! Orgurem-se de mim, pessoal! Oh, yay! Ok! Uh! Conseguimos um pino de fogo! Tá legal! Vou tentar ali depois! Oh! O que eu estou fazendo aqui? Eu não posso ficar só aqui parado reclamando! Eu não tenho mais coisas para fazer! Eu tenho que pensar no próximo grande ramen! Lá vai ele! Vamos entrar e ver o que ele está pensando! Não é como se a fila fosse diminuir agora! E não temos nenhuma missão até agora também! Que estranho! Hirashai! E aí? Que cheiro é esse? Eu não estou vendo ninguém aqui dentro, mas... Parece que ele está aberto! Oh! Vocês vieram aqui hoje! Ah! São vocês! Nós temos um ramen de edição limitado! A grande pegada! Que diabos é esse nome? Eu estou com medo do que pode ser, mas... É... Eu passo! Eu estou bem! Nós aceitamos! Por favor! O... What? Não! Seis chances! Isso é ser estupro demais ou... Ele também quer! O... O quê? Ai, meu Deus! É pra já! Aí está! O quê? Mas já... What the fuck? Isso é... Aquilo é um ramen! Tem um peixe inteiro lá dentro! Fantástico! Meu Deus! Ele está comendo! Senhor, isso está excelente! Vocês gostaram? Ah! Que bom que vocês têm bom gosto! Qual o problema? Calma logo, Nikhil! Está muito quente pra você! Ai, meu Deus! Hã? Não está... Terrível! Na verdade, está muito bom! What? Usar queijo como um sabor escondido realmente dá mais corpo para a sopa! Foi uma decisão muito corajosa sua de usar isso com frutas do mar para dar mais presença no sabor! E também tem um senso de maestria... Enfim... Para um garoto, você sabe bastante de ramen! É bom ver alguém da sua idade que ainda anda aqui por Shibuya querendo um ramen desse tipo! Eu admito! Estava bem delicioso! Mas ainda assim... Quem pediria uma coisa dessas? Fechado de novo? What? Outro cliente? Estamos abertos! Não está vendo que temos clientes! Então... Eu não vou trabalhar com isso aqui! Então vai embora! Ah, tá! Entendi! Ah, sinto muito! Esse lugar está tão vazio que eu apenas assumi que estivesse fechado! Então, conta a minha oferta! O que você pensou? Esse cara... Foi quem nos tirou daquele lugar antes! Por que ele parece familiar? Eu não tenho nada para falar com você! Então vai embora! Qual é, campeão? Eu preciso de uma resposta logo! Faça um favor para si mesmo e se junte a nós! Eu garanto que o seu lucro vai explodir! Não! Diga não! O que as pessoas distribuíram querem com um pote de ramen não é sabor! É aventura! Algo diferente! Comer macarrão nessa cidade é um evento! É uma experiência! Essa experiência começa desde que você está na fila! O que é importante é a apresentação e como você a vende! Tenho certeza que metade das pessoas aqui nem sabem diferenciar um bom ramen quando comem um... Enfim... Tenho mais uma pensada sobre isso! A minha oferta estará aberta por mais um mês apenas! Ah! Ah! Por que você está rindo? Certo muito para vocês terem visto isso! Você está com algum tipo de problema? Ah! Eu devo estar para crianças estarem me perguntando, mas... Então! Vocês querem ouvir a história inteira? Ouvir tudo? Ah! Mas nós não podemos nem ajudar! Ah! Acho que não vai fazer diferença para o Neku, não é? Wait! What the fuck? Huh? Sh... What? Oh! Pera! É só um flashback! Meu Deus! Olha! Às vezes as pessoas só precisam de um bom ouvinte! E... Nós podemos não solucionar o problema dele! Mas... Nós prometemos que vamos sentar, não é? Mas como é que ela disse? Foi só um flashback! Meu Deus! Esse jogo introduziu o flashback do jeito que me assustou tanto! De tão mal feito que foi! Enfim... Nós podemos ouvir, pelo menos! Mas não espere nenhum milagre! Ah! Isso já é o bastante! Bem, então! Vai em frente! Não pode ver! Os negócios estão... Bem mal agora! Se eu não conseguir algum lucro logo, até o fim do mês, eu vou ter que fechar a loja! Mas... O seu ramen é tão bom! E você vai fechar? Bem, é... Que eu tenho que deixar aqueles caras comprarem a minha loja, se eu quiser continuar vivendo! Mas você não quer, não é? O ramen que eles servem não é mal, mas... Não tem amor! Eles tratam o ramen mais como uma forma de fazer dinheiro! Além disso, eles atraem os clientes com troques baratos! Sem sabor algum! E eu digo... Que não é disso que se trata, ramen! O quê? O show deles deve estar começando! Vai lá fora ver vocês mesmo! Show deles? É! Oh! Wait, what? É o Priz! Ai, ele é tão encantador! Espera, aquele é o... Aquele é o cara que eu conheci no Onofor! O senhor... Que me chamou de Atum, ou sei lá o quê! Ele foi para aquele outro lugar... Aquela outra loja de ramen! Vamos lá ver! Ah, legal! Mas eu não acho que a fila tenha diminuído nem um pouco agora, Josh! É, não diminuiu mesmo! Mas eu vou entrar mesmo assim! Incrível! Eu poderia morrer feliz agora! Eu comeria esse ramen de tão fabuloso que ele é! Essa piada não vai funcionar em português, vocês querem ver? Ai, meu Deus! Nossa, ele comeria ele! Ele só come coisas que ele realmente gosta! Eu sabia! Eu sabia que isso não ia funcionar! Eu quero tentar aquele... Eu quero provar o que ele comeu também! Isso foi... Isso foi muito errado! Ele era o... Hoje! O príncipe de Enui! O blog dele! F... Tudo! Ele recebe 100 mil! Blá, 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 blá! A gente já sabe! Bom, ele mencionou esse lugar no blog dele! E foi por isso que trouxe tanta gente para cá! Ah, faz sentido! Bem, ah... É, não parece ruim de fato! Não parece nem um pouco ruim esse ramen, mas... Eles colocaram muito esforço na apresentação! É sério! Tipo, ui... A equipe tá dançando? Eu acho que é metade comida e metade show! Isso não é um parque temático! Eu acho que entendi o que ele quis dizer com a aventura! Vocês viram que tinha uma carne inteira naquele pote de ramen? Meu Deus do céu, cara! Enfim, eu sei que os meus leitores vão adorar esse lugar! Pode ter certeza que eu voltarei aqui! É sempre um prazer, senhor! Hã! Esse mês será um grande especial para a nossa abertura! Todo cliente vai voltar para casa com um presente especial! E nós vamos dar também o pino mais quente da cidade! Oi, what? Como assim? Uau! É tão raro ele! Você vai mesmo dar esse pino para todo mundo! Então vai deixar de ser raro! Aquele pino! É! É o mês que nós promovemos em uma missão! Ah, não diga! Eu e a Shiki! Ah, eu lembro dessa missão! Foi tão bom quando eu tava com a Shiki! Nós fizemos todo mundo prestar atenção no... Espera um minuto! Esse cara! É ele! Ele é o cara que nós promovemos! Wait! Ele é o Big Mac? Outro amigo seu, né? Que eu... Ele tá totalmente diferente agora! Eu mal reconhecia! Ele é o Magoto! Não! Sem chances! Para alguém como você está falando... Eu acho que é fácil fazer um 180 graus... Ah... 180? Tento um 1260... Ah! Piadas com matemática! Ainda assim é interessante! Ok, Neku! Lá vamos nós! O quê? Ficar aqui parado só vai fazer ele gritar com a gente! Aham! Oh, certo! Droga! Vamos embora! Aquele era o Magoto, cara! Céus, Neku! Eu acredito que nós temos um incidente em nossas mãos! E nenhuma missão em nossas mãos ainda, mas... Uma nova loja de ramen explode na cena e... Ela faz sucesso da noite para o dia! E aqueles espinhos vermelhos... Eles podem significar a energia que está vindo do meu celular! Você acha que esses espinhos tem alguma coisa a ver com os picos de energia? Ah, não se esqueça do ramen que não está sendo vendido na outra loja! Estranho, considerando o quão bom aquela loja é! Cê tá me ouvindo? Já está decidido! Nós vamos passar o dia hoje tentando resolver esse mistério! Ah... Eu não sei se... Nós? Espera! Não podemos ignorar a missão! Que missão, Neku? Ai meu Deus, ele tem razão! Não tem missão ainda! Agora vamos começar procurando o motivo pelo qual essa loja está fazendo tanto sucesso! Bom, é por causa do Prince, não é? Eu acho que não tem nenhum outro motivo aqui, Joshua! Ah... Tem muito ruído aqui! Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas... Bom, vamos ver qual é desse cara! Qual é o nome dele? Eu não sei o nome dele! Preciso de alguma coisa! Preciso de alguma coisa para vender! Oh! Ok, já entendi! Então o que eu tenho que fazer? Preciso de alguma coisa! Qualquer coisa! Ah, não adianta! Nenhuma ideia! Tá legal! Eu tenho que arranjar alguma coisa para ele perceber o que ele pode fazer! Sei lá! Os clientes querem alguma coisa aqui? Aparentemente não! Ah... Nenhum deles parece ser nada que eu posso clicar para poder pegar! Então... Talvez aqui dentro... Oh! É ela! Oi, garota da voz estranha! Ei, qual é? Espere aí a sua vez! Só queremos fazer algumas perguntas! Você se importa? Oh! Ele... Cagou para ela! Ah! Sobre o que? Eu estou com as minhas amigas! Então sejam rápidos! Tá legal? Por que você gosta do ramen daqui tanto assim? Por quê? Ah! É porque é o lugar mais popular de Shibuya! Não é? Ela gosta porque é popular! E é divertido! Não acha? Onde mais você vê a equipe dançando enquanto faz comida? E é por isso que você gosta do ramen daqui! Além disso, eles deram um pin de edição limitada! Como alguém não iria gostar desse lugar? Mas é bem novo aqui, não é? Como ele ficou popular tão rápido? O Prince escreveu sobre ele no seu blog! Digo, ele comeria ele! Aham! Eu quero ser comida pelo Prince! Quem resistiria a uma comida tão fabulosa? Ah... Digo, 5 mil yen é um preço muito alto, mas... 5 mil yen? Isso é tipo 50 dólares! Que é tipo 40 mil reais! WTF? Brum ramen? Bom, depois disso eu posso contar para os meus amigos que eu comi aqui! Mano! Ah! Eu deveria tirar uma foto para mostrar para eles! Mano! Esse jogo é velho! Esse jogo é muito velho! Ele é de 2006, 2007! Eles preveram o Instagram antes do Instagram ficar tão popular quanto está hoje! Então, é por isso que tem um bom gosto! Totalmente! O Prince disse que é bom, então por 5 mil yen vale a pena para eu tirar a foto! Exatamente, cara! Isso é o Instagram! Isso é... Caraca! Mano! Então... Onde mais você come ramen? Hã? Ramen? Ah... Eu não sei! Eu não gosto muito de ramen! Nunca comi muito! Mano! Eu mal como eles! Então por que diabos você está aqui? É pela experiência, Nikkyu! Enfim, seria incrível se tivesse um ramen de sobremesa, sabe? Meu Deus! Ela realmente não entende de ramen! É! É cheio de frutas e tudo mais! Velho! Você só faz brincando comigo! Mas é uma possibilidade tentadora! Não! Não é! What the fuck? Mano! Obrigado pela informação! Ok! Eu vou lá comer então! Volte para a fila, hein! Tá legal! Vamos embora! Bom! Conseguimos alguma coisa aqui! Pera! Não me... Meu Deus! É exatamente isso! Ah! Eu tenho resposta para você, senhorzinho! Mas eu não sei se você vai gostar! Você já provou... Pera! Você já provou ramen doce? Eu acho que é hora de você inventar isso, cara! Tem um bom motivo para que isso não exista, mas... Eu acho que... Se alguém tiver que inventar isso... Que seja você! Eu vejo um brasileiro inventando isso! Não você! Brasileiro que bota morango em sushi e tudo mais! Ai! É eu! Estou tentando uma nova ideia aqui! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Experimente! Eu apresento a vocês o ramen e sobremesa! Inacreditável! Meu Deus, cara! Hum! É bem gostoso! É! É bem gostoso! What the fuck? Meus parabéns ao senhor! Ainda assim... Está faltando alguma coisa! Não! Não é possível, cara! É! Eu pensei o mesmo! Esses experimentos não vão solucionar o meu problema! Talvez! É! Essa criança... Esse garoto seria certo! Aquele garoto seria certo! Todas as pessoas distribuem! Só se importam com o que está na moda! Ninguém liga pra sabor! Ai, isso é mal, cara! O ramen daqui é incrível! E ninguém percebe isso! Mas as pessoas na fila lá fora... Estão naquele outro lugar que não se importa como é a comida! É tão estúpido! Bem-vindo ao capitalismo, Neku! Mas... Por que todos estão naquele lugar? Eles nem sequer... Entendem da comida! É uma... Peça de conversa! As pessoas sempre estão atrás de algo pra falar! Eu vim aqui, eu esperei e eu provei! Eles estão atrás de histórias, não de comida! Cara, isso é muito verdade! Eles são ovelhas, carneiros, sei lá! Talvez todo Shibuya seja assim! Bem, obrigado, pessoal, rapazes! Mas eu não vou desistir ainda! Eu vou continuar fazendo ramen até quando eu conseguir! Se tiverem mais alguma ideia brilhante, apenas me avisem! Tá bom, e agora? Oh! Ok? Prince, bebê! Você está me matando! Mickey! Você precisa obedecer o contrato, hã? Mas! Espera! São aqueles dois, Neku! Parece que estão tendo algum impasse! Vamos dar uma olhada! Ah, ok! Ai, meu Deus! Eu sabia! Eu sabia! Tinha alguma coisa... Alguma coisa cheia atrás desse Makoto aí! Eu não acredito que é ele, hein? Por que eu tô pegando tanto sentimento por ele? Mas... Eu disse, é o meu blog! Eu escrevo o que eu quiser! Nele! Eu sei, Prince! Eu entendo você, mas... Isso são negócios! Sua popularidade é o que importa aqui! E eu respeito isso! Mas o texto que você escreveu... Não é bom! Ele não vai vender mais ramen pra mim! E nós decidimos isso quando você assinou o contrato! Eu lhe darei o texto! Mas, Mickey! Então, não será mais o meu blog! Além disso, o ramen que você serve nem é tão bom assim! Quando eu provei, ah... Não era tão ruim, mas... Olha! Eu não quero mentir! Nem pessoalmente, nem no meu blog! Eu não posso mais continuar fazendo isso com os meus fãs! E aí, de aí, de aí, de aí, de aí! Pobre Prince! Tá tudo bem! Ninguém é que importa com o quão bom é o ramen! Ninguém liga pro sabor! Meu Deus do céu, cara! Eu não acredito que esse é o Makoto! Tá me entendendo? O jogo só se trata da imagem que você vende! E é quanto mais imagem você vende que você ganha! Mickey! Eu irei te mandar o texto que você irá usar com mais algumas fotos hoje à noite! Então, você irá postar isso amanhã, tá ligado? Fabuloso! Até mais! Cara! Por que que eu tô... Eu tô, tipo... Eu acredito que esse é o meu Makoto! Enfim, ah... Embora pareça que o Prince está cansado de ser feito de bonequinho! Ou ser usado! Enfim! Ei! Tem um ruído em volta dele! Então, ele também tem! Ah... É! É! Aí tá ele! Calma! Ah! Uh! Troca! Ah! Vocês não pensaram bem nessa parte do jogo, Game Designers! Cadereceu outro botão? Ou sei lá! Ok! Só tem que limpar esse ruído em volta do Prince! Eu acho que tudo vai voltar ao normal! Pelo menos espero! Esses ruídos são moleza para mim! Agora que eu sei mais do combate desse jogo! Mas eu vou limpar eles mais rápido! Com o Josh! Vai ser bem mais fácil! E eu também aprendi a usar o Josh melhor! Então não é mais tão difícil assim! Eu tô orgulhoso de finalmente estar pegando o jeito do jogo nos últimos dias! No finalzinho dele! Mas eu tô feliz de estar finalmente conseguindo pegar o jeito! Ah! A droga não! Eu não apertei! Ok! Uh! Eu queria pegar um 4x ali, velho! Seria mó... Mó legal! Eu vou matar alguém, será talvez! Ah! Não! Mas tudo bem! Ele já deve estar super low! Porque eu dei muito dano! Eu dei um 3.7 ali! Então... Eu ia ter que trocar o meu pin, cara! Esse pin é ridículo! Não faz nada! Eu nem sei o que ele faz, esse pin aí que eu peguei! Ah! Ok! Foi! Acabou! Beleza! Eu podia jurar que tinha mais um aqui sobrando um ruído, mas tudo bem! Rank Star! E aí, Prince! Tá tudo bem, cara? Resolvemos seu problema? Isso não está certo! Eu não posso mentir para o meu público! Eu vou tentar falar com o Mickey mais uma vez! E eu escrevo meu próprio blog! E eu digo os meus próprios pensamentos! Os meus próprios sentimentos! O ramen é algo que eu gosto muito de comer! Eu sinto falta dos velhos tempos! Quando o ramen que o Sebastian fazia era apenas ramen! Macarrão e só! Simples e quente ramen! Eu mataria por um pote desses agora! Uma tigela, na real! Não um pote! Eu estou falando pote toda hora! Até o Prince tem os seus problemas! Bom, acho que todos nós temos! Eu não sei se... Por que ele gosta tanto de ramen, mas... Enfim, acho que todos nós gostamos de alguma coisa muito, não é? É, eu não sei... Enfim... É claro que você não entende! O quê? Todo mundo tem o seu próprio mundinho interior! Um jardim secreto que apenas ele pode entrar! Cada mundo segue sua própria lógica interna! Individualidade! E essa lógica no seu mundo é a que só você pode seguir! Entender o mundo de outra pessoa é difícil, Nikhil! É impossível! É! Mesmo se eu pudesse, eu não iria querer ver o que tem dentro de outra pessoa! Eles podem ficar com o seu próprio jardim secreto! Obrigado! Fala isso, mas você escaneia os outros! Não é, safado? Tá legal! Conseguimos outro... Outra... Outra resposta pra dar pro tiozinho ali do Rami! Obrigado a todos por virem! Nós apreciamos a sua paciência! E como pedido de desculpas por esperarem tanto... Tomem isso para vocês! O próprio Kat fez isso! E é difícil de encontrar! Hoje é a sua última chance de ter isso daqui, pessoal! Não era o mês inteiro que ia ter! Podia jurar que era uma promoção no mês inteiro! O meu celular está respondendo a esse sinal! A esses pins! É isso que você está caçando? Pins raros? Não exatamente! O que eu estou indo atrás não é uma coisa! O que é, Josh? Será que tem como você me explicar? O Katz fez esses pins! Katz é um grande designer gráfico, não é? Sim e não! Eles fazem arte, roupa e até móveis! E isso é só o começo! Fotos, músicas, vídeo... Katz é um... É uma companhia de muitos talentos! A Shibuya é cheia de anúncios deles! Como aquele no Tour Records! Aham! O Katz não faz só arte! O Katz é arte! Uau! O Neku sorrindo falando isso! Você parece saber muito dele! Você é um fã? Ha! Claro que sim! O Katz... Ele... Promove muita coisa sobre aproveitar a vida do jeito que você consegue! Do jeito... Do seu próprio jeito! Fazer as coisas do seu jeito! Como você quer! Quando quiser! O quão legal é isso, não é? Ah! Você parece um grande fã! Eu ia falar um bobalhão! É por isso que eu estou irritado! Eles estão usando o trabalho do Katz para atrair as pessoas! Nhe! Ok! Ah... Eu acho que eu não tenho nada com você, então! É! Só vamos lá falar com o carinha do Ramen e... Tentar dar a ideia dele de fazer um Ramen simples! Não é como se ele já não fizesse a vida inteira dele, mas... Eu não sei mais o que fazer! A minha vida é uma bosta! Já fiz o Ramen lá de sobremesa? Não deu certo! E aí? O que essas crianças querem? Qual é a próxima grande hit? É um Ramen simples, senhorzinho! Eles querem simplicidade! É isso! É! Eu já sei o que fazer! Lá vai ele de novo! Irachai! Ei! Eu estava esperando vocês dois! Aqui! Provem só isso daqui! Me de um, o que vocês acham? Ai! Ai! Essa imagem... É só um Ramen comum, não é? É interessante! Bem! Aí vamos nós! Espera! O quê? Oh! Não fui eu! Por favor! Deixa eu provar também! Meu Deus! Caramba! Isso é muito coisa de anime, né? Tá legal! Que coincidência! Obrigado! Agora vamos provar! Hum! Incrível! Esse é o Ramen mais simples e com o melhor sabor que eu já provei! Eu comeria esse Ramen! Eu comeria ele até no paraíso, na cama e no sei lá o que... Hum! Isso é um elogio! É claro! Comeria... Comer ele na cama é um grande elogio! Ainda assim... Ainda assim... Esse Ramen é excepcional! Deixa eu adivinhar! Uma galinha inteira foi usada nessa sopa... E tem... Ossos de porco... E sardinha e algas e... E eles misturam tudo e fazem um ótimo sabor! É realmente um trabalho de um artesão de Ramen! Esse... Esse é o Ramen que o Sebastião fazia! Esse é o mesmo Ramen que eu sempre fiz! Eu não mudei nada dele! Eu servo o Ramen que eu gostaria de provar, sabe? O tipo de Ramen que eu comeria! Entre todos os sabores... Eu consigo sentir o amor... Principalmente nesse Ramen! O seu amor por Ramen... Não! O seu amor por amantes de Ramen! Você! É você, Sebastião! Todos seguem caminhos difíceis na vida! Então da próxima vez que você estiver ruim... Apenas venha aqui e eu... Arrumarei seu amor com uma tigela! Lembre-se! O futuro é um quadro limpo! E você é o giz! O futuro é um quadro limpo! Bela frase! Haha! Tente um quadro branco, cara! Ou chefia, melhor! Considerando que esse lugar vai embora em um mês... O quê? E você, Prince? Ai, ai... Você é a minha carteira ambulante! Não tem como você comer em nenhum lugar como esse, não é? Você não pode fazer isso! Ah... Isso estava no contrato também? Eu cheguei a uma decisão, Mickey! Eu não vou trabalhar com você mais! Você tem um contrato! Eu não... Prince! Você tem que seguir o contrato! Não é assim que funciona! Ai, ai... Pobre Prince! Acalme-se! Você está falando... Você está... O que você está falando é loucura, Prince! Ai, cara! Eu não acredito que esse é o Makoto! Eu sempre gostei de todos os Makotos que já passaram na minha vida! Até as Makotos, mas... Eu me recuso a fazer parte disso! Não se... Não se eu tiver que mentir para isso! E você... Vai me apoiar pelas costas, Mickey! Você tem feito isso até agora! Sua loja não é boa por causa das pessoas... Porque as pessoas falam dela! É o produto que tem que ser bom! As pessoas falam bem da loja porque ela é boa! Tem amor na sopa do Sebastian! É! Amor pelas pessoas que o comem! Pera... Não quem come o Sebastian! Vocês entenderam? Esse é o tipo de ramen que faz as pessoas conhecerem! Que as pessoas deveriam conhecer, quer dizer... Ah... E de... Shibuya já está cheia de aventuras! E quando alguém não oferece nada de diferente além disso... Você fica com fome de algo mais familiar, sabe? Algo mais confortante! E o amor é o melhor ingrediente do mundo! É! E ele preenche mais do que apenas o seu estômago! É! Amor, hã? Acho que eu me esqueci do que é isso há muito tempo! Fiquei tentando inventar pra lá e pra cá, mas... Essas novas experiências só estavam tentando fazer eu entrar no show! E eu esqueci o que realmente era importante! Sorriso no rosto satisfeito de um cliente! Quando eles terminam de comer! Meu trabalho é fazer ramen que faça as pessoas felizes! A popularidade não é o motivo pelo qual eu tenho que mudar a minha sopa! Eu perdi tanto tempo atrás disso! Mas você ainda está segurando o seu giz! Hã? Hã? É! Tem razão! Eu posso fazer um monte de ramen em um só mês! Eu vou ficar com as minhas... Eu vou ficar com a minha loja! Foi isso que ele quis dizer! Yeeey! Resolvemos o problema! Espero que... Aquela loja dê certo! Eu estava pensando... Algo diferente! Talvez todos os shibuis estejam aqui atrás disso! Atrás de algo que... Seja mais interessante do que o que eles conhecem atualmente! Quando seus vizinhos mudam, eles ficam assustados! Eles sentem que tem que mudar também! Então... Mesmo que isso faça eles deixarem de ser eles mesmos! É! Isso é moda pra você, Joshua! Você não quer mudar, mas você... Não quer ser deixado pra trás também! É claro que não! Nós não podemos passar a vida sozinhos! Somos parte de uma comunidade! Nós temos que viver seguindo as regras dela! E quanto mais estamos conectados com as pessoas... Mais essas... Mais restritas essas regras ficam! É! E mais pessoas se seguram pra trás! Que se dane viver em um mundo cheio de regras! Eu vou ver livre! Como cat! Eu vou apenas... Pegar leve comigo mesmo! Ninguém é a minha bagagem! Ninguém está tentando me arrastar pra baixo! As pessoas não foram feitas para entender umas as outras! Era exatamente o que eu pensava! Eu preferiria me livrar delas! O quê? Assim como você, Nikhil! Esses headphones que você usa! What? É! O que tem em eles? Eu não gosto das outras pessoas! Eu não tenho nada a ver com o mundo das outras pessoas! Então não venha querer interferir no meu! O meu próprio mundo é tudo o que eu preciso! A não ser que... Ó! Ele mudou um pouco! Bem, olha só a hora! E ainda nenhuma missão! É! Eu já estou há duas horas e meia gravando isso daqui! E nenhuma missão ainda! Olha só quem diria! Olha a hora! Provavelmente está muito tarde agora! Nossa caçada vai ter que continuar amanhã! Ai meu Deus! É sério que a gente ainda não encontrou! Agora o pin, cara! Eu tenho um pin aqui no meu bolso! Igualzinho aquele! O sinal está sumindo! Mas... Antes eu estava reagindo a esses pins, certo? Ele... Não parece estar pegando nada do meu! Tinha um monte deles antes! Talvez... Eles tenham deixado o sinal mais forte! Então... Por que o pin do Cat, afinal? Por que ele está dando tanto sinal? Não é disso que eu estou indo atrás! Isso eu posso ter certeza! Ok, então... O que você está procurando, cara? Hein? Pra simplificar... Eu sou atrás do que... Esse... Rastreador está rastreando! Ai meu Deus! Não diga que... Meu Deus! Que informação incrível! Que diabos esse... O cara está atrás de mim! Te odeio, Joshua! Sem piadas aqui! Eu odeio esse cara! Fim do capítulo! Meu Deus! Vou dormir! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL